Uma das bandeiras prioritárias do nosso mandato é defender a saúde pública, é defender o Sistema Único de Saúde e é apoiar os nossos hospitais de Santa Catarina. Nestes últimos anos, contribuí financeiramente com 35 hospitais em vários municípios e regiões de Santa Catarina. Aqui, no Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina, em Chapecó, que atende mais de um milhão de habitantes nesta região, nós destinamos oito milhões de reais. Camas novas, poltronas novas, equipamentos novos, como um grande equipamento e moderno equipamento, que é um equipamento chamado hemodinâmica, que vai atender pacientes para cuidar da cardiologia, da oncologia e da neurologia. Só esse equipamento custou dois milhões e duzentos mil reais, por isso que esse hospital aqui agora tem a segunda grande luta, ou o segundo grande desafio, que é colocar o prédio novo, que já está construído, inclusive o equipamento de hemodinâmica já está instalado, no novo prédio, para que o governo do estado possa inspecionar e rapidamente liberar o prédio, e em seguida discutir de forma provisória o aumento do teto ou antecipação de teto do SUS, para que o Hospital Regional possa colocar em funcionamento o novo prédio aqui do Hospital Regional, para atender bem a nossa população de Chapecó e do Grande Oeste catarinense. Essa é uma luta grande, necessária de juntar e unir a todos, porque o governo federal, ao invés de aumentar recursos para o SUS, ele está retirando recursos do SUS. Nós contribuímos em coordenar a luta para conquistar, no programa Mais Médico, o curso de medicina em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul, curso de medicina em Araranguá, e agora estamos na luta para consolidar o curso de medicina em Curitibanos. Pública, gratuita e de qualidade, para formar mais médico e cuidar bem da saúde do nosso povo. E você pode acessar, no link abaixo, todas as informações de todos os hospitais de Santa Catarina, que nós destinamos recursos, para que, de forma democrática e cidadã, vocês possam fiscalizar, acompanhar as nossas ações.